Tá ficando bonita Esse cabelo tá azul Mexe não, é o seu Seu Quietinho, Vitória, senão vai fazer errado aqui Seu que vai E a Patrícia vai pintar o seu de amarelo Quando ela vai fazer o de gatinho, você Essa é a primeira, hein? É pra mim Olha que gracinha Tá ficando molhada Tá ficando molhada Tá ficando molhada Tá ficando molhada